Governo e Congresso não chegaram a um acordo sobre a definição das novas regras para o pagamento das emendas parlamentares, incluindo as chamadas emendas PIX. O Supremo Tribunal Federal estendeu o prazo, que terminaria hoje, para a apresentação de uma nova proposta. O Supremo determinou a suspensão do pagamento das emendas impositivas e das chamadas emendas PIX, aquelas em que não há transparência nem necessidade de apresentação de projeto para a liberação do dinheiro, o que gerou insatisfação por parte do Parlamento. Na semana passada, os chefes dos três poderes se reuniram para discutir o impasse. O que parecia caminhar para uma solução, na prática, continua travado. Depois de uma reunião no Supremo Tribunal Federal com representantes do governo, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, anunciou que as negociações vão continuar com mais dez dias de prazo para a apresentação de um texto. Enquanto isso, o pagamento das emendas segue bloqueado. Hoje, o governo entrega o projeto de lei orçamentária anual de 2025, no limite do prazo. Esse projeto teria que ser obrigatoriamente entregue aos parlamentares até amanhã, dia 31 de agosto.